11 meses, quase um ano, que todos os dias eu fico com a Eda em um lugar pequeno, sem se separar, cara. Sem se separar, quase um ano, sem ficar um dia um longe do outro. Bom, com algumas exceções, alguns dias sim, a gente ficou um longe do outro, mas quase um ano. Eu e a Eda, a gente tá praticamente casado, cara. E com tanto tempo passando junto assim, a gente decidiu ficar duas semanas longe do outro, porque é equilíbrio, você tem que ter equilíbrio em tudo na sua vida. Então, eu e ela, todo esse tempo compartilhando esses passos pequenos juntos, uma hora você enjoa da cara da pessoa. Eu amo ela, ela me ama, é normal. Duas semanas aí já tô assistindo com o Estaduagem pra caramba dela. E depois de ela voltar, vamos pra Califórnia. Vai ser muito massa. E também é do caramba você estar com alguém, mas também ter tempo pra fazer coisas só suas. Não é porque você está namorando com a pessoa que você tem que estar com ela o tempo todo. Tem uma parada que eu aprendi depois que, digamos, comecei a ganhar dinheiro? Olha só, cara. É comida. Esse espelhado de carne aqui foi mais ou menos 7 dólares. Aqui tá a metade, a outra metade tá ali. Mano, isso vale a pena. Bom, essa aqui eu aprendi com o Matias Tartieri. O cara viajou andando desde a Turquia até Portugal e ele tomou banho todos os dias. Ele me ensinou a tomar banho com apenas uma garrafa de água. Como tá frio, eu esquentei a água. Eu boto um pouquinho de água no sabonete, um pouquinho de água no meu corpo. Caraca, tá quente. Lava as axilas. Lava aqui as partes do corpo. Lava as partes íntimas. E depois das axilas você bota a água de novo. Caraca. Axilas de boa. Dá pra lavar até o cabelo, mas eu tô com preguiça. Eu tomei um banho básico, um banho bom até que eu lavei bem, enxuguei bem. Não tá fedendo. E eu não gastei nem a metade da garrafa de água, velho. Essa técnica é incrível. E essa era a visão que eu tinha quando construí essa van com o meu amigo Jaime Savich, mano. Eu aqui nos Estados Unidos, jogando meu videogame no meio do deserto, com internet boa, fazendo minha comida, sendo autônomo. Cara, isso é extremamente legal, cara. E pra quem não sabe aí, eu tenho internet. O meu amigo Fernando Leal me ajudou muito com essa internet. Tem uma internet limitada, que eu tô pagando 70 dólares por mês. Pra uma parada limitada. Eu subo meus vídeos tudo por ela. E é uma internet muito boa, que eu aqui no meio do lado não tô pagando 5G, cara. Ou seja, uma internet extremamente boa. Bom, eu trouxe pouca água pra essa parada aqui. Eu trouxe 20 litros de água, que já tão acabando, na verdade. Eu devo ter mais ou menos uns 4 litros de água agora. Então amanhã ou depois de amanhã eu vou ter que ir embora pra cidade, pegar mais água e talvez voltar. Ou então, sei lá. Mas eu vou ficar pras as redondezas aqui pra quando a ida terminar a voluntária dela, eu vou lá e busco ela. E depois a gente vai junto pra Grand Canyon, Las Vegas e Califórnia, cara. Que massa, mano. Minha semana foi assim. Sem pessoas, no meio do nada. Só passando tempo comigo mesmo.